Pimenta, nenéné. Morda aí, nenéné. Pode morder. Morde um pedaço. Morde. Pimenta. Eu quero que vai quentar. Morde. Quentar? Você quer cortar com uma faca? Morde. Vai, morde. Vai, morde. Pode comer isso daqui, ó. Você tá querendo pôr na boca? Pimenta. Então um pouquinho. Vai? Vai. Vai comer mais? Vai, enfia na boca. Fia na boca aí? Eu ia comer. Você nem comeu nada. Vai, morde. Você não queria a pimenta? Seu bisavô, vamos comer uma pimenta dessa todinha. Uma vez só. Vamos, ó. Que tá com vontade. Você não vai. Ele colocou. Tá vendo? Você vai ter uma vontade. Dê açúcar. Dá açúcar pra ele, morde. Dá açúcar pra ele. Dá açúcar pra ele. Dá açúcar aí, canina. Na boca do menino. É açúcar. Tá vendo? Água. Você não queria. É açúcar. Água. Água. Dá água pra ele, morde. Água. Uma açúcar. Pega açúcar. Toma açúcar. Gostou da pimenta? Ela águia. Você quer barça pimenta? Ele só colocou na boca, nem morde.